Você ouve esse som? Você ouve esse som? Tantos ouvidos a colecionar, guardados em caixa acústica. Se ela hoje apenas me enrola, pois dizem não a mais fabrico, mas continua fazendo fitas, tocar no modo contínuo sua canção predileta. Nessa caixa, mais de trezentas, vozes todas são caladas, esperando tocar na pista. Virgem, porém, nenhuma resta, tanto já passar a mão. Nem era digital, mas recupero o prazer de voltar no lápis à fita. Foi essa a triste história de Cassete, minha última fita tape.